E aí pessoal, tá começando mais um vídeo insano aqui no canal E hoje pessoal eu não venho trazer um highlight, hoje eu venho trazer aí Um vídeo aí que interessa muita gente, muita gente tá querendo Aí tá aproveitando muito dessas coisas Então hoje eu tô trazendo aí pessoal, um vídeo de textura O que é textura? É um pack né De roupa, e aí tipo, você vai usar No seu Free Fire de forma correta Em que você não corre risco de tomar banho E essas roupas vêm com tudo que você quer Tipo, calça gelical, roupas do primeiro e segundo passe E outras coisas mais raras Como também pacotes aí que nunca foi para o Free Fire Então hoje eu tô trazendo esse vídeo aí De textura pra vocês aí E a textura aí eu vou tá deixando na tela Pra você estar vendo aí as roupas que tem na textura Então eu vou deixar um pequeno mini videozinho assim Que vai mostrar os pacotes que tem no jogo E aí vocês vão poder baixar Eu vou deixar o link do download aí na descrição Pessoal, então já se inscreve para poder tá baixando aí esse pack De textura atualizado de agora De hoje pessoal Então, eu vou deixar aí o vídeo passando aí na tela Vocês vão lá, baixe o pacote Teste o pacote Se vocês quiserem ficar usando Usa aí o tanto que vocês quiserem aí Porque tipo, a textura tá muito malada demais Então é isso aí pessoal Vou falando por aqui Então fica aí com o videozinho né Da textura Tamo junto é nóis Valeu pessoal E ela toca tanta flauta também E ela toca muita flauta também Yeah Uh, yeah Tá valendo o game dos frames Tôs bom Tá valendo o game que esse pro não atirou Já passaram horas que eu tô no mesmo voo Tá passando o dia que eu nem meia de queijo Olha pela marca que a mãe dela já viu Olha pra essa marca que o pai dela já criou Sou sucessado porque eu não te avisou Nada se duvida, se duvida e conquistou Nada se duvida, se conquistou Nada se duvida, se duvida e conquistou Nada se duvida, tudo se conquistou Nada no começo, mas eu peço que proteja Todo seu caminho, só na espera que você se esqueça Tudo que eu te fiz, tudo que eu te disse Era de verdade porque eu fui pensar na vida Na vida Eu morro muito quanto elas suas lisas Desliza E aí Eu morro muito quanto elas suas lisas Desliza Tudo que eu te fiz, tudo que eu te disse Era de verdade porque eu fui pensar na vida Na vida Eu morro muito quanto elas suas lisas Desliza Uh, quegrmas Todas suas suas lisas Todas suas suas lisas Todas suas suas lisas Minha presença só desliza Obrigada. 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 I see dead eyes on the verge of suicide I realize it's not alright I'll find my way to hide a poison In my eyes, erase the sky Running out of breath, I've been running out of energy Telling all your friends you don't wanna be a frenemy You making up lies, why am I getting all the penalties? I wanna talk about this, but they're talking to an enemy I've been broken down like my food in my stomach Hating these feelings, but act like I love it I don't wanna cheat, nah I want fair play I don't wanna crash land like an airplane I want you back, but when you act like that Like a one-sided talk, you don't call me back Yeah, times were hard and when you left they got harder My bed got colder and my room got darker I'm still in love, I know so are you While I prayed for the rain when our skies were blue I'm still in love, I know so are you Let's talk tonight and we can talk it through I see dead eyes on the vibes of suicide I realize it's not alright I'll find my way to hide a poison In my eyes, erase the sky Tell me if I'm lost in all the days it took I gave it all I had Without a second Look, can I need breathing room? If I don't see you soon I think I'll die inside I blame it all on you I think I'm gone for good It happened faster than it shun And I was upside down I must've misunderstood But I still wish you were here And maybe one day it will And right away for you I'll pop another pill Black long sleeve I can see you're freezing You know I'll stop your bleeding Let's not make this hard Let's just hit restart Messed up badly How'd this all happen? This world's a mess So please don't leave us stranded I'm swimming in the ocean, I feel Back where I started No closer reaching I'll fade Maybe I'll start to disappear As I cope with these emotions I don't wanna get closer I see Dead eyes on the verge of suicide I Realize It's Not Alright I'll find my way to light a poison In My eyes, erase the sky I I I I I I I Transcrição e Legendas por Quintena Coelho